Salomão disse na sua palavra que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol e até mesmo para o seu sofrimento tem um tempo determinado. Não se preocupe, o tempo de cantar está chegando na sua vida. Ministério da Fé, o lugar para amar e ser amado. Siga-nos nas redes sociais, arroba Ministério da Fé DD.